A música mais linda que eu já escutei na minha vida, Thiago Aquino, essa é do repertório mais gostoso do Brasil, escuta aí ó Pensa na preguiça de sair e se arrumar inteira Se comportar como solteiro, dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez, o que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto, pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro, eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip Não, cê acha que eu tô perturbando agora E larga pra você ver o tanto que eu perturbo E aí, cê tem certeza, cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair e se arrumar inteira Se comportar como solteiro, dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez, o que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto, pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro, eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip Não, cê acha que eu tô perturbando agora E larga pra você ver o tanto que eu perturbo E aí, cê tem certeza, quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil É sem largado, é assim Perfil atualizado, legenda de salmo Larga e começa a sair É só sinal de algo que está de superar Localização de balotário Localização de balotário Ensino ações que tem alguém do lado Por estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando o volante Chora no bastante Chora no bastante Então esquece antes Música Localização de balotário Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro O som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás do stories cê tá molhando Atrás do stories cê tá molhando o volante Chora no bastante Então esquece antes E aí Tiago Aquino é o Repetor mais gostoso do Brasil Vuba! Música Mais um outro Repetor mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Música Hoje eu acordei com a notícia que era melhor eu continuar dormindo E no lugar do café era abrir uma cerveja pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia, tá vocês dois sorrindo com a pilha de presente Ele segurando a chave e você com a plaquinha escrita no vocante um da gente Pra quem não dividir o tempo antes do casamento, se explica agora Pesa até chá de casa não Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti Mas nesse sorriso aí eu nunca vi, no fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo, mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Pulse e abuse ao clout Vambora meu bacana aí Galera que já copina, vambora Essa foto da sala vazia, você dois sorrindo com a pilha de presente Ele segurando a chave e você com a plaquinha escrita no vocante um da gente Pra quem não dividir o tempo antes do casamento, se explica agora Pesa até chá de casa não Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti Mas nesse sorriso aí eu nunca vi, no fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo, mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer isso É quando amanhece que a gente lembra da pessoa má Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil A gente tenta se entender, mas não consegue Nada fica em paz Os beijos são amarros, não adoçam como algum tempo atrás Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se estava pronta ou não A erradão Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Converte tempo enquanto amanhecer Você vai ver Que o nosso amor acontecer Eu acho que a gente A gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se estava pronta ou não A erradão Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Quando amanhecer Quando amanhecer Você vai ver O nosso amor acontecer O nosso amor acontecer Te amo aquilo Te amo aquilo Só pedrada atômica Prepara o balde Porque essa daqui Merece uma dose Você fala Se isso for amor Se isso for amor Acho que os meus pais Eu crescer Eu cresci sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar E me dar e me dar motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você E pra gente acontecer E pra gente acontecer E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você Inclusive você Meu parceiro Joãozinho Grupo Empário Vuba Se isso for amor Eu acho que aprendi ao contrário Se isso for amor Eu acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você Que tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro O mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade O que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde A me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar E me dar motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você E pra gente acontecer Faltou tanta coisa Inclusive você Eu nunca dirigi o embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas No painel do carro Vim no carro Dois na cidade E quando viu Tava na porta De quem mais Já tinha saudade Desse folheu Outra noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Você tá louco Tô com outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Você lembra que eu sou Top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Você nem pensa Me grita Até a próxima vida Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Você lembra que eu sou Top 2 da sua lista Mulher Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Você nem pensa Me grita Me grita Tô na torcida E vou ser o top 1 Da sua vida Tô na torcida Pra seu top 1 Da sua vida LS climatização Vamos embora Esse fui eu Outra noite Chorei na calçada Dela fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Cê tá louco Tô com outro E pra gente voltar Cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Você lembra que eu sou Top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Você nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou Top 2 da sua lista Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Me grita Tô na torcida E vou ser o top 1 Da sua vida Tô na torcida Pra seu top 1 Da sua vida Dizem que os olhos São como espelhos E seu brilho E seu brilho Reflete tudo aquilo Que seu coração Tá cheio Dizem que a boca Descreve momentos Com palavras de amor Com palavras de amor Revelando o que trago No meu peito A minha história Tome um banho de flor Escaça o seu perfume E seu brilho Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Que eu estou chegando Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Dez minutos Longe de você A minha história Com você Não é tão diferente Eu brilho nos teus olhos Vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouve Agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu estou chegando Pra te ver Tome um banho de flor Escaça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Dez minutos Com você A minha história E o banho de flor Escaça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Pra te amar Pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Só põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos longe de você Esses dez minutos longe de você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado vermelhos Engraçado vermelhos Pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortado, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você Não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Minha galera do Paredão Empurra! Tiago Aquino, vambora! Vigou a sonorização É o parceiro Anderson, é nóis Todo mundo menos você Todo mundo Todo mundo menos você O repertório mais gostoso Do Brasil Eu passei no Bruno Léo Iluminação A equipe do sucesso Vamos lá! E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo Todo mundo Parabéns parceiro Reinaldo Rei das banheiras Parabéns parceiro Aproveitar que você me quer E ela me deixou Já que ela diz que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Já que ela diz que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorado E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Tiago Aquino Repertor mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Agora não chega mais nenhuma notificação Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Tá como eu queria Que o meu coração Que eu tô sentindo da gente Que eu tô sentindo da gente E eu te olhar E eu te olhar sem querer Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer, te querer Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer, te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Dúvidas Não se propunha paixão Tampouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar Pro amor que sinto por você Você me chama Tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o céu olhar Vou gritar Vou gritar Pra o mundo ouvir Eu te desejo Você é meu par perfeito Você é meu par perfeito Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar Tampouco consigo disfarçar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o céu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que eu te desejo Você é meu par perfeito 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 Tiago Aquino Trabertório mais gostoso do Brasil A blogueira mais estourada do Brasil Pé na santiago Vambora! O meu olhar te desconcentra Eu sou a prova concreta Que você tem um coração Meu descalzo arrepio Estômago frio Suor nas suas mãos Seu objeto do seu desejo A dor apaga do seu queijo O arroz do arroz do seu beijão Sou a sua última dose Que te traz hipnose E saca de paixão Vem, vem e mata essa vontade louca Que você tem de mim Descunda na minha boca Descunda na minha boca Por querer tanto assim Alguém que só te quer Por uma noite e nada mais Vai, vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor O que só causou pra vida inteira O meu olhar te desconcentra O meu olhar te desconcentra Eu descalzo arrepio Estômago frio Suor nas suas mãos Sou objeto do seu desejo A dor apaga do seu queijo O arroz do seu beijão Sou a sua última dose Que te traz hipnose E saca de paixão Vem, vem e mata essa vontade louca Que você tem de mim Descunda na minha boca Raiva por querer tanto assim Alguém que só te quer Por uma noite e nada mais Vai, vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor O que só causou pra vida inteira Vem, vem e mata essa vontade louca Que você tem de mim Descunda na minha boca Raiva por querer tanto assim Alguém que só te quer Por uma noite e nada mais Por uma noite e nada mais Vai, vai sentir o gosto do próprio veneno Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor Vai saber a dor O que só causou pra vida inteira Ela casou mesmo? Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Vem, vem três segundos parado Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela Uma aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de Pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebe e me um lindo bebê Depois que a gente se separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingido Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de CBD O dela compra de família do lado Me bati com o meu passado Na fila e no supermercado Leve em três segundos parado Tentando reconectar a mente em volta do passado E na mão dela o aliança do dedo Uma forma com carinho chama o tal de pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela eu não tive o plano B Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Ela se casou Depois que a gente separou Igual ao dela eu não tive o plano B Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas de cerveja O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Não deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares Não me acolher Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo Faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz O nome da fera E tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares Não me acolher Tá se enganando Tá se enganando Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer sexo Fazer todo mundo Vai Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Vende de postos Tear Na estrada No feijão Ah, estourou Mas esqueça-me Se for capaz Tchau, aqui Tchau Essa mais especial Pra ver, galera Do balde Coloca o balde Na cabeça Situação deplorável Não vou mais atrás Não dá mais Eu tô vivendo O meu pior momento Ver você beijando O outro Tá me doendo Minha vida é você Chorar e beber Ouvir os bondões De decepção Na festa Virei meme Olha só Minha situação Com o balde Na cabeça Eu viro menino Oh, Raquino Oh, Raquino Com o coração Você cegando E o fígado Fudido Porra, Raquino Porra, Raquino E a galera E a galera do balde Na cabeça Rebeta Se doação deplorável Eu não quero mais Não dá mais Eu tô vivendo O meu pior momento Ver você beijando E o fígado E o fígado fudido Porra, Raquino Porra, Raquino Porra, Raquino Porra, Raquino Porra, Raquino E a galera do balde 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 Amém. 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 na boca aí, pode sim, puxa de um barzinho, agora, vamos ouvir, eu não imaginava se encontrar com você, muito menos de ver que contadas com alguém que não fosse eu, parece um pesadelo você ama pelo outro, me beijando como louco, eu me deixo, eu me deixo, eu me deixo, eu me deixo, eu te 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 deix